Dias quentes expõe as pessoas de pele clara a um perigo, o câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja quer conscientizar os gaúchos sobre a doença e a prevenção. E agora essa reportagem ou depois do intervalo, Charlene? Agora, mete ficha aí, olha, toma cuidado, ó. Protetor solar imediatamente, veja na reportagem aí. Sol forte e muita gente na rua. Tem quem se obriga a ficar horas sem sombra. É o caso de Valmor. Ele diz que se protege, mas... Tem que usar, tomar bastante água, usar protetor solar e assim por diante. Hoje está trabalhando com protetor? Não, ainda ou agora não, porque o sol ainda não está muito forte, né? As pessoas se protegem como podem, mas o protetor solar ainda é a forma mais indicada para todos os momentos. Com as crianças, o cuidado deve ser ainda maior. Tem que cuidar muito, né? Você sempre tem que ter protegido ela, né? O risco de exposição ao sol é grande mesmo. Na região sul do país, a cada 100 mil habitantes, são descobertos 159 novos casos de câncer de pele. Seis são de casos mais graves. Principalmente passando protetor, enfim, usando um chapéuzinho e tal. O Instituto Nacional do Câncer alerta. Cerca de 180 mil pessoas irão apresentar a doença neste ano no país. A região sul é a que tem a maior incidência de novos casos. A boa notícia é que existe cura e o problema também pode ser evitado. É o que alerta essa dermatologista. Ela ressalta que o câncer de pele pode sim matar. E para não ser mais uma vítima, é preciso ficar atento. Qualquer feridinha nova na pele, lesões que não cicatrizam, podem ser simplesmente placas ou manchas avermelhadas, que podem coçar ou podem sangrar.